Lágrimas soares, mas o caminho ainda é longo, estou pronta para o peão Eu vou tentar de novo se eu tiver de ser Quem sabe faz, a hora eu faço acontecer O momento é clara Eu tenho um sonho e vou vencer Sei que custa, mas vou lá chiquei Fez muito bom com a vida de morte Eu sei que eu nasci para ser o melhor Eu também santo, lágrimas soares, mas o caminho ainda é longo, eu vou lá chiquei Vou tentar de novo se eu tiver de ser Já faz, a hora eu faço acontecer O momento é agora Eu tenho um sonho e vou vencer Sei que custa, mas vou lá chiquei Fez muito fácil de sonhar Carrego a esperança por dentro Mudar de vida num momento Lutar de chuvas e ventos e não resistir Porque eu não vou tudo Eu tenho um sonho e não resistir Eu só vou deixar um sonho e não resistir Mas vou poderá lá se eu tiver de ser Então eu vou deixar um sonho e não resistir Então eu vou deixar um sonho e não resistir Eu vou deixar um sonho e não resistir Se eu não pudessem se puder mudar, se pudessem se puder, se pudessem se chumar e ver que não existe, porque eu não faço. Eu faço a conselho que eu não faço. Eu não quero ser. Eu faço a conselho que eu faço. Eu vou falar do Deus que fez ao meu reiki, da lei Adepene SESSE Zestac chance de mim! Dizem que o homem são lhe crítico ao direito ao BT, elas esqueçam de que tem muito futuro. E as coisas guidinhas eu posso dizer! Vi dico antes de dormir até para bene, quando dou isso e não escuto ano? Escuro me levante à mineira, faça o teu tempo a terra, porque eu me vou vender. Já não têm minhas pares, não se esquece de viver. Geris que nunca fez dor Cruz de sonhar também. Pois,estra é eterno, Dudar da vida é o que eu vou mudar, Que bem-vindos, que bem-vindos! Obrigado um papo! Obrigado um papo!